Vez em quando ela aparece Eu não sei de onde vem Vem chegando de mansinho Me tratando com carinho Me chamando de meu bem Me envolve em seus braços E me fala de paixão Coração perde o compasso Eu não sei mais o que faço Fico preso em suas mãos Noite afora, madrugada Ela tão apaixonada Me sufoca com seus beijos Suas mãos me deixam louco Deslizando em meu corpo Satisfaz os meus desejos E quando amanhece o dia Vejo a cama vazia Outra vez ela se foi Sem deixar o endereço É assim desde o começo Só uma noite de amor Noite afora, madrugada Ela tão apaixonada Ela tão apaixonada Me sufoca com seus beijos Suas mãos me deixam louco Deslizando em meu corpo Satisfaz os meus desejos E quando amanhece o dia Vejo a cama vazia Outra vez ela se foi Outra vez ela se foi Sem deixar o endereço É assim desde o começo Só uma noite de amor Sem deixar o endereço Sem deixar o endereço É assim desde o começo Só uma noite de amor Sem deixar o endereço Sem deixar o endereço Sem deixar o endereço E quando amanhece o endereço Encerro Obrigado.